Aí ó rapaziada, estamos no meio das lendas, a rapaziadinha já encostou, dá um salve aí, salve, dá um salve aí, esquece, espetinha é monstro, e aí monstro, espetinha rapaziada, isso aqui é sem vergonha, toda vez que vem aquele short descontinho, qual que é o Instagram, manda o Instagram aí, twbguizinho, aí sim ó, segue o mano aí, qual que é o teu, twb, underline Felipe Lima, aí sim, aí ó, esse cara veio comprar uns espetos, fala aí pro galo, choro no desconto, esse aqui é safado, esse é safado rapaziada, saiu com vintão e uma coca, que mentiroso, esse aqui é sem vergonha, estão os dois sem vergonha, mas vocês tá junto? Tá junto né, ele falou que tá junto, os cara tá junto rapaziada, é isso aí, não, tamo junto rapaziada, valeu aí ó, piazada encosta aí sempre, como é um espeto, e é macha né, vamos preparar aqui ó, os espetinho, daquele modelo hein, segue eles lá, falta quantos seguidores lá? Nossa, pra mim bater 200, acho que falta 3, aí sim ó, então segue lá pra ele bater 200, e você? Pra mim bater 100, falta 20, então segue ele lá rapaziada, vamos fazer os menores aí, bater a meta lá, fechou? Vamos pra cima, hoje em dia tá como filho, não deu nem pra gravar, tão corrido mano, sentado ó, E ainda ó, 7h40, vamos pra cima, daqui a pouco quero falar disso aqui ó, com vocês ó, maquininha nova na área, bora! Cê é louco rapaziada, que loucura hoje hein, mano, quase todos os potes vazio, vazio, Romeu e Julieto quase tudo também, o que sobrou foi Romeu, uma cebola e uns coraçãozinhos rapaziada, As únicas sobras mano, cê tá doido, mano, que correria, fala aí Bugalô, mortão? Hoje, também a gente se abasteceu de coca hein, mano, dá uma olhada homem, cê tá doido, ó, apresento vocês um novo entregador, marcha Sérgio, esse aqui é conhecido como surf, O que que tá, já deu B.O. na moto hoje, Sérgio? Sempre né, deu B.O. Diz ele que colocaram o álcool na moto que é, na moto dele, é álcool, colocou álcool Sérgio? A moto tá falhando, rapaziada, a moto tá falhando, bagulho tá com gasolina, achando em gasolina e falou que é álcool, mano. É álcool nessa foto. Mano, esse aqui é a verdadeira resenha, mano, cê vai acompanhar, mano, Sérgio é moço. Rapaziada, Lucão já não tá mesmo fazendo parte da equipe, hoje já trabalhamos aqui carreira solo, relembrando o início, Bugalô. Já trabalhamos carreira solo, mano. Enfim, mano, cada um tem suas coisas pra seguir. Agora vamos atrás aí de mais um integrante da equipe, não tô com pressa pra achar ninguém. Quero achar alguém que realmente queira trabalhar aí com a gente, não aquela pessoa que fique uma, duas semanas e sai afora, entendeu? Enfim, vamos sem pressa, certo? Bom, rapaziada, uma coisa muito importante que eu quero falar nesse vídeo é sobre isso aqui, ó. Preço dos espetinhos, tá? Rapaziada, tá aumentando muito as coisas que a gente usa pra preparar os espetos, tá? Desde o carvão, mano, que a princípio era o mais barato, até a carne, até o bacon que é o mais caro. Rapaziada, então como nós sabemos o custo de cada espeto, nós sabemos que aumentou o custo, né, mano? Então precisamos também aumentar o preço da venda pra continuarmos com o nosso lucro, tá? Não adianta, rapaziada, não adianta, tá subindo muito, mano. O pacote do carvão aumentou R$3,00, mano, por pacote, de uma semana pra outra. Até o carvão, mano, que a princípio, igual eu falei, era o mais barato. Então não tem, rapaziada. É normal, aumentou o custo, a gente tem que aumentar a venda, tá? Lógico, se for algo muito irrelevante, entre aspas, porque qualquer aumento no custo é aumento, né? Mas se for algo mínimo ainda dá pra deixar passar, mas é que agora aumentou muita coisa, rapaziada. Então não vai ter jeito. Em breve vamos estar refazendo o cardápio e vamos estar aumentando o preço. Ainda estamos analisando se vai ser R$0,50 ou R$1,00 por espeto. Vamos ver ainda como vai ser. Nós também temos que valorizar o nosso trabalho, né, rapaziada? Ninguém tá aqui à toa. Todo mundo aqui tem que ganhar o seu ganha-pão, né? Todo mundo tem que comer, todo mundo tem que se divertir, todo mundo tem conta pra pagar, né? E ninguém tá aqui por hobby, né? E bota a conta nisso, hein, rapaziada? Fala aí, bugalú. Tá com umas contas pra pagar aí? Oxi! O bugalú veio louco. E o Sérgio também, Sérgio. Já tá metendo macho, né? O Sérgio é engraçado, rapaziada. Vocês vão acompanhar. Rapaziada, outra coisa que eu quero comentar com vocês. Que é sobre essa maquininha aqui que agora eu estou utilizando e eu quero recomendar pra vocês. Ah, Eduardo, e a PagSeguro que você recomendou? Não era boa? Rapaziada, é boa. Mas essa aqui eu achei melhor, porém é de um formato diferente da PagSeguro. A PagSeguro já é um banco online e até onde eu sei essa aqui ainda não é, tá? Simplesmente cai o dinheiro e você consegue transferir o dinheiro da conta da Tom pra outra conta. Pelo que eu vi, você não consegue fazer PIX direto da conta deles pra outra conta, no caso. Você só transfere o valor total que você tem que passou na máquina. Mas o que eu achei legal é o custo dessa maquininha e o valor das taxas que é muito baixo, rapaziada. Muito baixo mesmo, tá? A maquininha de R$300, eu consegui um desconto por R$90. De R$313, alguma coisa assim eu consegui por R$90 pra todos vocês, rapaziada. E bom, dá uma olhada, ela é muito boa, muito compacta e mano, eu acho que é a ideal aí pra gente tá tendo num espetinho ou qualquer outro estabelecimento, tá? A bateria também é muito boa, o suporte deles é muito bom, porém é diferente da PagSeguro. Eu passo hoje, talvez eu receba só amanhã pela manhã, entendeu? É diferente, a PagSeguro as taxas são um pouquinho mais altas, porém você recebe na hora. Essa aqui é mais baixa, porém você recebe meio que no dia seguinte. Então tem seus pró e seus contras, certo rapaziada? Mas eu tô gostando bastante dessa máquina, também ainda utilizo a PagSeguro. Então vou deixar as duas alternativas aí pra vocês, fechou? Os links estão na descrição, tanto da PagSeguro quanto dessa aqui. E lembrando que dessa aqui eu consegui aquele descontinho pra vocês, de R$300 você vai pagar apenas R$90 nessa máquina e ainda consegue dividir em 12 vezes. Então vamos pra cima, certo? Utilizamos ela aí já, tá sendo muito boa e eu espero que continue assim. Bugalô finalizando aí o último espeto do dia e vamos meter marcha, né rapaziada? Eu vou já pegar o carro que está aqui pra gente guardar as coisas, né? E partiu pro descanso. Mano, mais um dia aí praticamente quase vendendo tudo, mano. Top demais, rapaziada. Essa semana tá sendo muito boa. Eu voltei com todos os anúncios, tá? Nas plataformas. Então, mano, o movimento só tá aumentando, graças a Deus. Enfim, vamos puxar o carro ali pra gente já já começar a guardar as coisas. Muita gente, rapaziada, comentou aí nos vídeos. Vocês não estão errados, tá? Eu que tenho que pedir desculpas. Pelo fato de eu estar dirigindo sem cinto. Muito obrigado a preocupação de todos. Mas é que, rapaziada, infelizmente acontece, entendeu? Às vezes eu tô muito na correria e acabo nem lembrando do cinto, tá? Mas, enfim. Não quero que isso aconteça com ninguém. Se vocês estão vendo eu andar sem cinto aqui, a responsabilidade é toda minha. Ninguém precisa me copiar, tá? Mas eu vou melhorar nessa questão, tá? Muito obrigado a todos pelo aviso. Isso foi um erro muito grande meu, tá? Então é isso. Vamos encostar ali e marcha, rapaziada. Vamos ter que aumentar o preço dos espetos. Também estamos com novidade aí na maquininha de cartão. Só coisa boa pra todos vocês. Fechou? Marcha! É, rapaziada. Então é isso. Chegamos em casa já. Já organizei todas as coisas. Armazenei todos certinhos os espetinhos. Sobrou bem pouco. Sobrou mesmo. Foi coração e Romeu e Julieta, tá? De resto, rapaziada. Ali no final, vendeu tudo. Tudo mesmo. Depois que eu desliguei a câmera, ainda a gente fez duas ou três vendas, pessoal. Então fechamos o dia aí com chave de ouro. Realmente lotamos a folha. Dá uma olhada. Olha isso, rapaziada. Folha cheia. Folha cheia, tá? Muita gente. Eduardo, como é que você marca pra ter um controle? Pessoal, a gente faz assim, ó. O total, 29,50. Como que foi pago? Débito. E quando é em dinheiro, a gente faz a marcação também, ó. 38 foi pago, 50 em dinheiro. Por que eu já sei que foi em dinheiro? Porque eu coloco o valor, tá? E é isso, rapaziada. Ó, os últimos dias, graças a Deus, lotando os dois lados das folhas, tá? Tá sendo difícil, ó. Um dia que não lote. Um lado, esse aqui lotou até três lados, ó. Aqui, aqui e aqui ainda, mano. Isso é louco. Top demais, rapaziada. Isso é resultado de um bom trabalho, uma ótima gestão e bastante aprendizado. Mano, vai vir uma novidade muito top. Eu já quero subir a hashtag com vocês. Editor, deixa aí na tela. Hashtag Método Boa na Coce. Aguardem que vai vir coisa boa pra todos vocês, rapaziada. Vem me acompanhando tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Que aos poucos eu tô preparando essa novidade. E em breve eu vou soltar aí a explosão. Que, cara, vai ser uma bomba tanto pra vocês quanto pra mim. Vai vir uma coisa muito, muito boa. Escutem o que eu tô falando. Então, guardem essa hashtag Método Boa na Coce. Desse vídeo pra frente vocês vão ver ela aí nos vídeos. E é uma coisa muito boa que vai vir. Em breve vocês vão saber o que, certo? Enfim, vamos pra cima. Próximos vídeos aí provavelmente o espetinho já vai estar com o preço maior, tá, pessoal? Não tem o que fazer igual eu falei. Todo mundo precisa comer. Todo mundo precisa ganhar. Eu tenho contas pra pagar. Os meninos têm contas pra pagar. Eu preciso pagar eles. E é assim mesmo, rapaziada. Tem que subir quando precisa. O meu produto tem uma ótima qualidade. Eu tenho certeza que não é por causa de 50 centavos. Não é por causa de um real que o pessoal vai parar de comer o meu espeto. Hoje, graças a Deus, temos uma remessa de clientes. Ah, Eduardo, então é por isso que vai subir o preço. Não, não é por isso. Muita gente comenta. Até que tá barato o meu espeto. Lógico, não tem como comparar você que é de São Paulo, comparar com os preços daqui. Você que é da Bahia, comparar com os preços daqui. Ou eu mesmo me comparar com o preço de vocês. Cada região tem seu preço, entendeu, pessoal? Aqui eu tenho o custo, aí você tem o custo. Não dá pra se basear. Estamos precisando subir agora. Vai chegar um dia que, graças a Deus, a gente vai estar num patamar onde o nosso lucro vai poder ser maior. Mas, enfim, isso é mais pra frente ainda. Por enquanto, eu quero conquistar o máximo de clientes que eu puder. Lógico, não tem como ficar sem lucrar. Enfim, fazer um produto de qualidade acima de tudo e que satisfasse meus clientes. Fechou? Essa é a meta, rapaziada. Então é isso. Vamos pra cima. Mais um vídeozão finalizado. Fortalece o like. Se inscreve no canal e comenta aqui embaixo a sua opinião. Se você acha que tá barato, se você acha que tá caro. Quanto é o espetir na sua região. E se você vende espetinho, qual é o preço que você vende aí? Pra mim saber ficar por dentro. Fechou? Pra cima, rapaziada. Maquininha da Tom com desconto. Taxa muito boa na descrição. Aproveite, tá? Essa máquina é ideal pra você que tem seu espetinho. E o custo dela é muito baixo. Fechou? Pra cima, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!